Nosso corpo passa o dia todo fazendo faxina em si mesmo. Os pulmões respiram gases, a pele transpira e os intestinos esperem os resíduos. O sistema urinário limpa o seu sangue e regula a quantidade de água do seu corpo. Onde ficam os rins? Com os dedos procure suas últimas costelas, logo acima da barriga. Acompanhe-as até as costas. Seus rins ficam nas costas, protegidos pelas costelas inferiores. Cada rin tem cerca de 12 cm de comprimento e 7 cm de largura, mais ou menos o tamanho de um mouse de um computador. Os rins parecem feijões, tem o formato e a cor sepilhantes. Dois são melhores que um. Os rins são tão importantes que nós possuímos dois, mas se alguma coisa acontecesse a um deles, você poderia sobreviver com apenas um. Muitas pessoas já doaram um de seus rins a alguém com problemas renais. A medida que suas células consomem nutrientes e oxigênio para produzir a energia que seu corpo necessita para viver, são produzidos resíduos. Esses resíduos precisam ser removidos para não se acumular e envenenar seu corpo. Os rins são os órgãos que limpam seu sangue e eliminam o excesso de água. Eles filtram o sangue, depois enviam o sangue limpo de volta para a corrente sanguínea. O resíduo, chamado ureia, é removido do seu corpo. Uma pequena falha de projeto no corpo humano é a sensação de sede. Quando você sente sede, já é tarde demais. Seu corpo está parcialmente desidratado, isto é, sem água. O truque é beber água antes de sentir sede. Os adultos precisam de, pelo menos, oito copos de água todos os dias para manter seus sistemas funcionando bem. O sangue está em todas as partes do corpo, graças ao seu coração. O coração é um músculo grande que funciona sem parar e bombeia cerca de oito mil litros de sangue todos os dias. Através de uma estrutura ramificada de tubos grandes e pequenos, chamada sistema circulatório, o sangue leva nutrientes vitais, oxigênio e outras substâncias químicas às células do seu corpo. Ele também recolhe o lixo, gás carbônico e outros produtos residuais. O sangue ajuda você a se refrescar, a aquecer e é a sua melhor arma contra os germes e outros invasores. As artérias levam o sangue do coração para o resto do corpo. As veias trazem o sangue de volta para o coração. As veias possuem válvulas unidirecionais para manter o sangue fluindo num único sentido. Um dos lugares mais fáceis de você observar as veias e artérias é debaixo da sua língua. Olhe no espelho e veja todas as veias, vasos sanguíneos e artérias. As veias são azuis, as artérias e os vasos sanguíneos são vermelhos. Quando você inspira, seu sistema respiratório está trazendo oxigênio fresco para o seu corpo. O oxigênio entra nos pulmões para penetrar na corrente sanguínea. Através dela é transportado para cada uma das trilhões de células do seu corpo. Nessas células, ele é usado para transformar os nutrientes em energia. Quando o oxigênio queima nutrientes para produzir energia, produz-se um gás residual chamado dióxido de carbono ou gás carbônico. Quando você inspira, o gás carbônico sai. O sistema respiratório inclui ainda o nariz, a garganta, a traqueia, os pulmões e os tubos bronquiais dentro dos pulmões. A garganta é uma passagem para a comida e o ar. Quando você engole alguma coisa pelo lugar errado e se engasga, significa que parte da comida desceu pela traqueia e não pela garganta. Na entrada da traqueia, existe uma válvula chamada epiglote para evitar que isso aconteça. Seus músculos são grandes, rosados e transformam a energia em movimento. Existem três tipos de músculos. Lisos, esqueléticos e cardíacos. Todos eles são voluntários ou involuntários. Os músculos, os músculos voluntários, funcionam quando você quer. Quando você acena com a cabeça, bate os pés ou fala, está movendo os músculos voluntariamente. Por outro lado, você não precisa se preocupar em respirar ou fazer seu coração bater. Esses movimentos acontecem por causa dos músculos involuntários, que fazem seu trabalho sem ninguém mandar. Os dois tipos de músculos precisam que o sistema nervoso central e o cérebro enviem sinais para se moverem. O coração é o único músculo do seu corpo que funciona todos os momentos de sua vida. Este músculo involuntário bate cerca de 80 vezes por minuto. Quer você queira ou não. São 3 bilhões de batimentos durante a vida toda. O coração é seu músculo mais importante. Imagine abrir e fechar a mão 80 vezes por minuto, 24 horas por dia. É esse o trabalho que o seu coração faz. É o sistema nervoso quem dá as ordens ao corpo. Ele inclui o cérebro, a medula espinhal e 75 quilômetros de nervos. Cada parte do seu cérebro controla uma função diferente do corpo. Presentes em todos os ambientes e superfícies não estéreis, os micro-organismos são seres invisíveis ao olho nu, que podem fazer mal à nossa saúde, provocando doenças graves. Lavar bem frutas e verduras é essencial, pois muitos alimentos não são manipulados adequadamente e podem provocar infecções e doenças. Lavar as mãos é uma das medidas mais importantes para impedir a propagação de doenças. A higienização adequada das mãos pode impedir que você fique doente e também é capaz de interromper a transmissão de infecções virais, bacterianas e parasitárias para outras pessoas. A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. As vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença. A meningo ACWY faz parte do calendário de rotinas dos adolescentes. Então, você que tem entre 11 e 12 anos peça seu responsável para te levar ao posto de saúde para se proteger da meningite. Não vamos esquecer da influenza, que atende aos grupos prioritários, que são os adultos acima de 55 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas, que são as mulheres que deram à luz há bem pouco tempo. Cientistas do mundo inteiro estão trabalhando para encontrar uma vacina que possa acabar com a pandemia. Mas enquanto ela não chega, vamos continuar usando máscaras e respeitando o isolamento, saindo somente em casos necessários. Música Música Música